Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd Rect dessa vez. Eita, eu tô tremendo, mano. Tô tremendo. Saiu um novo trailer dublado de Guru of War, cheio recheado de surpresa pra gente. Mano, se tu não tava hypado, agora tu vai hypar. Mas antes da gente ver essa delícia e comentar um pouco, já deixa teu like aqui, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E o mais importante, me segue no Instagram que lá tem parceria, tem cupom de desconto, tem fotinho minha, tem com nazai. Quero só ver, gente. Então acompanha a gente lá também. Dito isso, vamos botar o headsetzinho e vamos pra tela de Rect, mano. Como eu falei, tá recheado de coisa nova. Ah, mano. Odin, mano. Odin. É, Odin. Não o Winchester, mas enfim, piada ruim. Bora pra tela de Rect. Gente, estamos aqui. Três minutinhos. Então, bora lá. Lembrando que eu vou dar uma pausa pra comentar os negócios, tá? Só pra constar. E depois eu falo de novo um pouco. Então só, bora. Playstation, moleque. Aí é? Ó, Atreus. As lâminas do poder. Cara, largou o machadão. Olha ali, ó. Ó os detalhes rúnicos, mano. E será que ele largou o machado? Mas enfim, é o mate. Vamos lá, vamos teorizar. Santa Mônica Studios, oh my God. Mano, olha esse trailer. Mano, ele soltou. Matador de deuses. Matador de deuses. O que vocês querem de mim? É o Baldur. É o Baldur, se eu não me engano. Baldur. Ele libertou ele porque ele é um dos únicos viajantes em tese entre dimensões e entre reinos, né? É o deus da guerra. Mas Valkyria? Você não quer guerra. Mano, Odin bateu na porta do Kratos. Você não quer guerra. Todo esse sangue das suas mãos. Nas mãos do seu filho. O que não fala pra mim. Não posso falar. Mas precisa confiar em mim. Rebeldia. Fazemos os seus caprichos. Mas não acredito. Olha, esse desenho é muito importante. Tá vendo ali que, pelo que eu entendi, são reinos? E através de um cão, um cão, ele consegue ultrapassar os reinos, ó. E de um pro outro, ó. Ó, entendeu? Isso que dá pra entender. Acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo. Cara, o dublador do Kratos é fogo. Não é só isso que importa. E a sua segurança. E esse colar vai ter alguma coisa de importante. Porque olha a cara da mulher por pegar o colar do Atreus. Eu não preciso que me proteja. Caralho. Mano, as Valkyria. Olha aqui. Mano, que lindo, velho. Olha isso, mano. A morte pode me levar quando chegar a hora. Mano, ele tem um escudão, ó. Que isso, pai? Olha esse escudo, mano. É o Odin que tá falando. O que você sabe sobre ser um deus? Alguém já venerou você? Caraca, mano. Essas mecânicas top. Já rezou pra você? Mano, vai ter um monstro de lava. Você não consegue imaginar esse tipo de adoração? Não. Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro. Caralho, mano. Que rosto de acabado do Kratos, hein? E o mata sem nenhum motivo. Mano, olha isso. Que sensacional, gente. Na água. Olha o lobo, mano. O Fenrir. Olha que coisa... Caraca, mano. O lobo abrindo o negócio, velho. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Mano. Esse jogo tá lindo demais, gente. Olha. Eu não sei, mano. Vai ser os dois aqui, ó. Game of the Year. Vai ser Elder Ring. E God of War Ragnarok. Vai por mim, mano. Olha isso. Que insano, velho. Na cabeça do Mime. Mano. Ele tá lutando com o Fodate. Foderástico Thor, mano. Cara. Meu Deus do céu, velho. Ele tá com o Mjolnir, velho. Nós vamos fazer o nosso destino. Nós vamos fazer... Mano. Olha o martelo do Thor, mano. Mjolnir. Thorzão gordo. Caracoles, mano. Pera aí. Vamos tentar... Pausar bem na hora que ele dá o... Caraca. É muito rápido, velho. Não dá. É muito rápido. É um frame tipo... Quase que imperceptível. Não dá? Enfim. Sensacional. 9 do 11 de 2022. Pré-venda disponível. O link vai estar na descrição da pré-venda, mano. Pela Amazon. E que trailer, mano. Ô, na moral. Incrível. Incrível, mano. Já tem quase 200 mil visualizações só no BR. O original lá tem... Psss. Esquece, tá ligado? Enfim, gente. Vamos aqui comentar uns negócios. Vamos lá. Vamos lá. Teorias. 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 Primeiramente, eu já tava hypado. Eu provavelmente não vou jogar porque eu não tenho Playstation 5, né? Então, só vou ver. Alan Zocca. Max MRM. BRK Sedu. Zangado. Essa galera legal jogar aí. Quem sabe no futuro eu possa trazer um exclusivo assim, né? Mas, enfim. Só vou olhar. E, mano. Mas, eu acompanho. Acompanhei o último também. Eu ainda não comprei pra PC, né? Porque agora saiu o Good of War 1 pra PC. Inclusive, a gente... Tô pensando em fazer uma gameplay aí. Porque vai nessa. Quem sabe? Pra repar o 2 aí. Mas, enfim, gente. A questão é. Apareceu Odin. A gente viu teoria. A gente viu uns leakers botando algumas imagens. Que não era certo. Mas, agora, apareceu. Apareceu pelo menos a silhueta dele. A gente já tem uma noção que ele vai ser grandão, mano. Odin vai ser grandão. Não vai ser miudinho, não. E apareceu na porta do Thor. Não. Apareceu na porta do Kratos e do Atreus. Agora, a questão é. Seria um sonho ou seria... Tipo... Apareceu um mosquito aqui. Seria um sonho do Atreus? Sonho do Kratos? Ou seria a realidade? Ele realmente bateu como o outro, né? No Good of War 1. Bateu na porta dele achando que era um gigante, né? Que o Kratos era um gigante. Comenta aí, mano. Comenta aí. Teorias. Lembrando, mano. Apareceu os lobos lá. Nossa, lindo, mano. E, finalmente, no finalzinho, mano. O que a gente queria que era o... Mano. Thor vs Kratos, mano. Não sei nem o que eu falo, mano. O negócio tava incrível. Eles batendo ali, dando raio. E, pá, acaba. Será que o Kratos vai pegar o Mjolnir e vai meter ele porrada no Thor, mano? Eu acredito que ele vai esmagar o crânio do Thor, mano. Vai por mim. Vai por mim. Gente, então era isso. Esse foi mais ou menos um reactzinho rápido. Só pra hypar, mano. Só pra mostrar o quão hypado eu tô. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal. Lembrando, a pré-vena de Good of War Ragnarok pra Playstation 4 e Playstation 5 tá na descrição. Então, se tu quer comprar o Playstation 5, também vai ter ali um Playstation 5 pra você comprar. Então, gente, era isso. Muito obrigado. Me segue no Instagram lá também, arroba Rafa Nunes pra se ver. E, mano, me comenta aí sua teoria. O que você achou desse trailer. Tá hypado ou não? Então, gente, muito obrigado. Valeu, valeu e fui.